E aí turminha, tudo bem com vocês? É uma satisfação estar de volta para mais uma videoaula de geografia. Esta aula é para você, aluno da segunda série do Ensino Médio e é um prazer estar aqui contribuindo com a sua aprendizagem. É claro que para essa aula chegar até você com qualidade, eu conto com a ajuda do intérprete Moisés e do Jamerson e o Beto aqui nos estúdios. Espero que você fique conosco até o final e que consiga compreender o máximo desse conteúdo. Nós iremos trabalhar na aula de hoje, teorias demográficas, como você já sabe, eu sou a professora Miriam Lira e ministro aulas de geografia na rede estadual do estado do Acre. Não sei se você já ouviu falar sobre teorias demográficas. Demografia você sabe que é crescimento populacional. E nós já estudamos aqui em outros conteúdos sobre crescimento da população mundial, distribuição da população mundial, consequências do crescimento populacional. Na aula de hoje, nós vamos comentar um pouco sobre as teorias demográficas. O que essas teorias falam sobre a questão do crescimento populacional e quem defende cada teoria? E qual a característica de cada uma dessas teorias? Nós vamos começar aí com a teoria Malthusiana, também chamada de teoria de Malthus. De acordo com a teoria Malthusiana, ele acreditava que a produção de alimento cresceria num ritmo e o crescimento populacional em outro. Ou seja, a população estava crescendo mais do que a produção de alimento. E isto seria um problema, isso causaria fome no mundo. Como vocês podem observar aí, ele até chegou a citar que deveria haver guerras, desastres naturais, epidemias, nem me fale de epidemias. Para que houvesse um controle do crescimento desordenado da população. Porque, segundo ele, através das guerras, aconteceria aí um controle da população. Porque morreriam pessoas, ou também através de epidemias aí, haveria sim esse controle da natalidade. Então, ele fez o primeiro postulado dele, de Malthus. Ele falava o seguinte, o crescimento seria em progressão geométrica, seria como? 2, 4, 8, 16 e 32. Esse seria o crescimento e esse crescimento, para ele, ocorreria sem parar. Ou seja, a taxa de natalidade bastante elevada. No segundo postulado dele, ele falava que enquanto a população cresceria de maneira geométrica, a oferta de alimentos ocorria em progressão aritmética, que seria 2, 4, 6, 8 e 10. Ou seja, não haveria alimentos para todos. E, como eu citei, a principal consequência seria a fome. Então, havia para Malthus aí essa preocupação em controlar esse crescimento populacional. Então, ele disse que haveria um momento em que toda a área agricultável do planeta estaria ocupada. Então, ele pensou assim, a população está crescendo além da produção de alimento, mas ele não previu aí, nesse período que ele fez isto, ele não previu a tecnologia para a produção de alimento, a modernização do campo, a mecanização do campo. Ele fez uma análise geral, falando que a população estava crescendo mais do que a produção de alimento. E que isso seria um problema, inclusive, porque faltaria terras para o plantio, terras para a agricultura. Aí, quais seriam as principais críticas a essa teoria? Na época em que ele elaborou, ele observou uma linha limitada do comportamento rural. E não foi prevista a urbanização, como eu citei para vocês, a tecnologia aplicada à produção de alimento e à distribuição irregular das riquezas no planeta. Quando ele fez, quando ele falou dessa teoria, ele não previu isto. Ele não tinha ideia também de que o avanço da tecnologia poderia resolver isso. Porque nós sabemos que hoje a produção de alimento, ela ocorre bem mais rápido. Com a tecnologia, semente selecionada. Lembra da Revolução Verde que eu contei aqui para vocês? Então, a produção de alimento ocorre em toneladas. Então, na época que Maltes fez isso, ele não previu isto. E vamos para a teoria neomaltusiana. O que teria a teoria neomaltusiana? Ele atribuía a culpa pela situação de miséria dos países subdesenvolvidos ao acelerado crescimento populacional. Ou seja, a culpa da pobreza no mundo é dos países subdesenvolvidos. Ou seja, dos países pobres, que a taxa de natalidade deles é elevada. A nossa, não. Então, ele concordava que a agricultura era capaz de produzir alimentos suficientes para todos. Maltes, ele concordava com isto, mas havia essa preocupação. Mas como também ele defendia programas rígidos e oficiais de controle de natalidade. Diferente um pouco da anterior, Maltes, ele falava aí na questão das guerras, ele falava aí da epidemia, essas coisas para diminuir o crescimento populacional. A neomaltusiana, ele falava que os próprios governos deveriam impor o controle de natalidade. Que o governo deveria decidir quantos filhos cada casal deveria ter para conter esse crescimento populacional. Ok? Então, além dessas duas anteriores que eu citei para vocês, nós temos a teoria reformista. Essa teoria, ela é uma inversão das duas anteriores. Por quê? Ela defende que é preciso enfrentar os problemas sociais e econômicos para que exista o controle espontâneo da natalidade. Ou seja, não tem por que haver um controle que seja obrigatório do crescimento populacional. O planeta é capaz de produzir alimentos, é o que essa teoria está querendo dizer. E tem que se preocupar com a população em si, com a educação dessa população para que eles mesmos, com o conhecimento que eles têm, eles consigam, por si, controlar esse crescimento. A própria população observe isto. E não as autoridades competentes, por exemplo. Ok? A teoria reformista ou marxista, de acordo com a teoria reformista, se não houvesse pobreza, as pessoas teriam acesso à educação, saúde, higiene e adiceto. O que regularia naturalmente o crescimento populacional. Portanto, é exatamente a falta dessas condições que acarreta o crescimento desenfreado da população. Deixa eu explicar para vocês o que ele está querendo dizer. A população que tem educação, já foi dito também que quanto maior for o grau de formação da mulher, quanto maior for o grau de instrução da mulher, menor a quantidade de filhos. Então, ele quer dizer que uma população educada, uma população que tem nível superior, que estuda, é automático eles quererem ter essa redução da natalidade. É só você observar em volta, em geral, as mulheres que estudam, que têm uma profissão, que trabalham, elas reduzem a quantidade de filhos. Então, é isto que ele está dizendo, que não é a questão de ter um controle rigoroso, um controle em que há proibição total do Estado, mas que haja educação, investimento na população, que esse controle acontecerá naturalmente. É isto que a teoria marxista está dizendo. Ok? Aí, teoria da transição demográfica. Eu já falei aqui para vocês em outras aulas sobre a transição demográfica. Esta situação da transição demográfica vem falando sobre as mudanças que houveram no crescimento vegetativo da população. Nessa teoria aí, vem falando sobre o período em que a taxa de natalidade era baixa, aliás, a taxa de natalidade era alta, mas a expectativa de vida era baixa, que foi na primeira fase, porque era grande a taxa de natalidade, elevada, mas não havia saneamento básico, não havia condições médico-hospitalares. Então, ao mesmo tempo que as taxas de natalidade eram elevadas, a mortalidade também, até chegar ao nível da explosão demográfica, quando houve a disseminação de vacinas, que combatia doenças, e houve um crescimento exagerado da população. Como mais à frente também houve uma redução, quando houve a introdução de métodos contraceptivos, o DIU, a camisinha, a vasectomia, a laqueadura. Então, houve também esse resultado. Então, quando eu falo de transição demográfica, eu estou falando dessa mudança que foi ocorrendo na primeira fase, segunda, terceira e quarta fase, que é a estabilização da população, que é o ingresso da mulher no mercado de trabalho, a introdução dos métodos contraceptivos, e houve uma redução natural aí na questão da natalidade. E como considerações finais, só para fixar, para vocês saberem a diferença, na teoria malthusiana, alimentos crescem em PA e população crescem em PG, aquela gráficozinho que eu mostrei para vocês no início. Teoria neomalthusiana dizia que a culpa é dos países pobres, do crescimento, e a teoria reformista, ela diz que a renda é sinônimo de informação, ou seja, quem estuda é automático que ele faça a redução da natalidade, sem precisar que o Estado intervenha. Tranquilo até aqui? Podemos praticar as questões? Então, vamos lá. A primeira questão, observe a imagem, o conteúdo da charge se alinha a que tipo de teoria demográfica. Vamos ler aí. Está dizendo a mulher que está com aquelas crianças, estilo medinga, ela diz assim, esmola, pelo amor de Deus. E a mulher, que está só com um filho, ela diz anticoncepcional, ela dá uma cartela de anticoncepcional para ela. Quem está representando aí nesta imagem? Vamos lá. Letra A. Neomalthusianismo, pois considera a pobreza como fruto da ausência de política, de distribuição de remédio e de democratização da saúde. Letra B. Reformista, pois critica as desigualdades sociais em razão do preconceito das classes mais abastadas da sociedade. C. Malthusianismo, pois afirma que as populações de elevada renda crescem em proporções menores do que as populações de baixa renda. Letra D. Reformista, pois apregou o direito das camadas mais pobres das estratificações sociais de terem acesso aos medicamentos anticoncepcionais. E letra E. Neomalthusianismo, por defender que as melhorias sociais manifestam-se a partir do controle do crescimento populacional por meio de métodos contraceptivos. Analisa aí, vamos ver se você vai acertar essa interpretação. Se você marcou aí a letra E, você acertou, né? O neomalthusianismo, por defender que as melhorias sociais manifestam-se a partir do controle do crescimento populacional por meio de métodos contraceptivos. Ok? Ficou bem claro aí quando ela entrega a cartela de anticoncepcional, né? Para a senhora. Vamos para a segunda questão? Vamos lá. Thomas Malthus, em 1766, 1834, defendia a tese de que a população crescia em patamares superiores ao da produção de alimentos, o que causaria graves confusões sociais em razão do excesso de pessoas no mundo. Como solução para esse problema, Malthus propôs. O que ele propôs como solução? Letra A, a difusão de métodos de controle da natalidade, como medicamentos e acessórios que inibissem a natalidade. B, o controle moral da população de baixa renda, que só deveria ter filho caso pudesse sustentá-los. Letra C, a revolução na reforma de produzir alimentos, que deveria aumentar em termos quantitativos e qualitativos. D, a distribuição de renda de forma que as populações mais ricas e minoria deveriam ceder mais recursos para a maioria pobre. Letra E, a expansão de infraestruturas sociais com melhorias também nos campos da saúde, educação e segurança. Vamos para a resposta que o nosso tempo está correndo? Vamos lá? Olha, se você marcou a letra B, você acertou. O controle moral da população de baixa renda, que só deveria ter filhos caso pudesse sustentá-los. Essa é a teoria de Malthus, né? Ele que defendia essa teoria aí, ok? E é isso aí, gente. Chegamos ao final de mais uma aula. Obrigada a você que ficou conosco até o final e parabéns a você que acertou todas as questões propostas. Quer ter esse conteúdo? Quer praticar outras questões? Entra na plataforma Eduque, você vai encontrar o conteúdo da aula de hoje, bem como outras questões para você estar praticando, aumentando assim o seu conhecimento. Um forte abraço a todos. Até a próxima aula, se Deus permitir. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.